Oi gente, vídeo extra hoje pra compartilhar uma coisa bacana aqui com vocês. Faz algumas semanas eu recebi um convite pra fazer uma palestra pra uma turma de teologia da Graduate Theology Union, que é uma faculdade que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. O convite foi feito pelo professor Hugo Córdoba, que é um teólogo argentino que dá aula nos Estados Unidos, e que é um dos articuladores da rede latino-americana de teologias e pastorais queer, de que eu participo. Essa rede foi fundada no ano passado, e ela articula teólogos, pesquisadores, militantes e agentes de pastoral, que trabalham com a questão da diversidade sexual e de gênero nas igrejas cristãs. Atualmente o Hugo tá oferecendo um curso de eclesiologia, com foco em alguns debates sobre gênero e sexualidade. E uma das atividades que ele tá organizando é um ciclo de palestras sobre trabalho pastoral com pessoas LGBT na América Latina e na Ásia. Eu fui um dos palestrantes convidados pra falar um pouco sobre esse trabalho aqui no Brasil. E como a palestra foi feita em vídeo, eu achei que ia ser interessante compartilhar aqui com vocês também, porque eu sei que muita gente aí fica com muita curiosidade sempre que eu trago esse debate pra cá pro canal. A palestra foi feita em inglês, mas tem legenda em português disponível aqui. Pra ativar a legenda é só clicar no ícone aqui embaixo nas opções do YouTube. E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pro texto da palestra em português. Espero que vocês gostem. Fica um beijo pra todo mundo, e a gente se vê de novo na semana que vem. Olá, meu nome é Murilo Araújo. Eu sou jornalista e mestre em linguística, graduado pela Universidade Federal de Vissosa. Ainda estou fazendo meu trabalho de pesquisa no programa interdisciplinar de estudos de graduação em linguística aplicada na Universidade Federal de Rio de Janeiro. Contemplando esse interdisciplinário futuro, meu trabalho tem muitas interfaces com as questões social, eclesial e teológicas sobre o gênero e a sexualidade. No meu mestre de pesquisa, eu foco no processo de construção de uma identidade gay e cristã em narrativas de narrativas gay e católicos do grupo brasileiro de diversidade. Agora, no meu mestre de pesquisa, estou discutindo alguns desenvolvimentos dessa mesma questão com um maior foco no tema de pesquisa com as pessoas LGBT. É importante dizer que esse trabalho tem uma conexão profunda com a minha própria vida, porque eu sou gay, sou católico, e por isso estou muito interessado em pensar sobre essa realidade, minha própria realidade, na Igreja e na sociedade. Agora, estou membro do grupo Católico Diversidade, e, como membro do grupo, estou também um dos líderes da NETWORK OF OGBT CATHOLIC GROUPS aqui no Brasil. Eu também sou um dos pesquisadores da recentemente criada NETWORK OF QUEER THEOLOGIS E PASTORALS. E, finalmente, ano passado, em outubro, eu fui representante do Brasil em uma reunião fundadora da NETWORK OF RAYBAL CATHOLICS. E é de este lugar que eu vou fazer esta apresentação para vocês hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer o professor Hugo Cordoba por esta convite. Para mim, é uma grande alegria compartilhar algumas experiências com estudantes de teologia, porque eu entendo que as questões de gênero e sexualidade ainda são consideradas com medo e hesitação. Então, eu espero que vocês possam ser partidos no trabalho de transformar esta realidade dentro da teologia e dentro da eclesiologia. Eu comecei a discussão falando um pouco sobre minha própria história na igreja católica, sendo gay e católico. Eu nasciado em uma família católica e, desde a idade, eu sempre me acostumava a acompanhar minha irmã para a igreja para as festas, festas, feitas e grupos de bíblia. Depois, em jovem, eu comecei a trabalhar em uma grupo pastoral, onde eu descobri algumas perspectivas pastoral e teologicas. far menos conservativas que eu encontrei até agora. Portanto, minha formação foi muito marcada pela preocupação social e política e pela preferencial opção para os pobres e os escutados da sociedade. Nesse grupo não me disse que eu me disse que ser gay era certo, especialmente porque o tema de sexualidade é quase não discutido na igreja, mesmo em os mais progressistas em todos os grupos. Mas, a formação que eu tive nesta grupo foi muito importante para mim para entender que homofobia e prejudices eram problemas que precisavam ser fechados na sociedade e na igreja. E então, foi muito importante para mim quando eu me identifico como uma pessoa Mas, apesar do fato de que eu não tinha problemas com minha própria sexualidade, eu sempre preocupava muito sobre a realidade que experimentou de outras pessoas em meus movimentos Em que tempo eu fui uma da coordenação da pastoral em minha diocese, viajando em muitas cidades para dar cursos e conhecendo muitas pessoas Em muitas ocasiões, muitos de vocês virem para mim para me ajudar quando eles descobriam que eu era openly gay e católico e uma liderança em grupos Eles ainda estavam tentando entender sua própria sexualidade e a Igreja Essa situação usually generated fear e suffering Eles estavam afraid de ter que abandonar sua fé que era importante para eles porque de essas sentimentos que estavam começando a emerge Alguns de eles tentaram esquecer essas sentimentos com a oração promessa a Deus penitência Mas os sentimentos remained e a dor aumentou Essa sentença foi uma violência e silênica de injustiça e me me mais e mais Então eu comecei a atenção a essa questão em meu trabalho Eu compreendi que era urgente começar a falar sobre as perguntas que eram quase forbididas que era necessário para trazer a questão fora da casa E essa questão estava becoming increasingly importante não só em meu trabalho mas também em minha vida Nessa forma eu comecei meu trabalho com as pessoas LGBT na igreja Eu desenvolvi minha pesquisa que está acontecendo agora na minha pesquisa E então eu comecei a participar em grupos envolvido com essa questão Como eu disse agora eu sou membro do grupo Catholic Diversity e do o national network de LGBT grupos É desde a experiência dessa group e dessa network que eu quero falar agora sobre o trabalho com LGBT pessoas aqui no Brasil O grupo Catholic Diversity começou a formar em 2006 em Rio de Janeiro após a iniciativa de uma pequena grupo de católicas tanto heterossexuais e homossexuais O grupo começou a reunião com o objetivo de ser uma comunidade comuns mas depois de alguns meses surgiu o interesse de criar um grupo inclusivo católico No começo havia o medo de que os membros poderiam sofrer retaliação ou perseguição em suas comunidades e por isso o grupo apareceu oficialmente em 2007 quando lançou o grupo web que serve para dar visibilidade à causa sem necessariamente expor membros O site foi útil como um canal de contato para as pessoas que querem conhecerem o grupo e também foi importante dar visibilidade à debate para o gente fora da cidade de Rio de Janeiro Durante os anos o grupo foi consolidado e a diversidade católica se tornou uma referência for many OGBT Catholics no Brasil Hoje muitos de seus membros incluindo eu já trabalham publicamente participando em debates sobre as questões de gênero e sexualidade dentro e fora da Igreja O grupo continua a reunir cada mês só uma vez para que seus membros continuem trabalhando freely em suas comunidades e comunidades originais Em quase todas as reuniões o grupo é visitado por novos membros e esses membros são sempre convidados para contar suas histórias e para discutir sobre a relação entre sua fé e sua sexualidade ou sua identidade Depois de esse momento acontece um momento de discussão sobre a fé e a vida do católico do perspectivo da Igreja e da Igreja ou se pensar de formas para entender a proposta da Igreja do católico do católico do católico do católico entre esses grupos de católico se tornaram interessados em criar uma rede que poderia deixar os grupos em constante contato Então, em juli de 2040 foi fundado o National Network de LGBT Católicas durante um reunião que trouxe membros de todos os grupos de LGBT católicos no Brasil No reunião ambos os grupos e grupos que ainda foram presentes e o evento foi um importante fórum para o diálogo sobre suas experiências e os desafios que enfrentam no seu trabalho O NETWORK foi fundado e foi uma importante organização para coordenar as atividades dos grupos de católicos no Brasil com a missão de encorajar a construção de espaço onde o católico de LGBT pode ser respeitados e valorados Currently, o NETWORK traz aproximadamente 10 grupos e também dá apoio para outros grupos que ainda estão em formação Nosso trabalho apesar de muitos ativamentos tem enfrentado alguns desafios que eu gostaria de abordar agora No primeiro nível perto de nós encontramos algumas limitações na compreensão da Igreja Católica sobre as questões da sexualidade e do gênero A primeira limitação é bastante óbvia A Igreja ainda parece ter dificuldades para entender a diversidade que está presente em nossos tempos Hoje com estudos sobre gênero e sexualidade em diversos fields de ciências nós estamos enfrentando um grande número de expressões de gênero e sexualidade identidade que parecem completamente ignorados pela Igreja Nós podemos enumerar um monte de gay lesbians monosexual bisexual pansexual alosexual asexual demisexual transgêner cisgender non-binary intersex queer e etc. Meanwhile a Igreja ainda está falando de homosexual e reduzindo toda a questão de sexualidade e gênero a só esse aspecto Isso points ao Catechismo da Igreja de teoria maturidade em relação a gênero e sexualidade e eu acho que é muito difícil oferecer guiúdice na realidade que a Igreja não pode entendermos Interessante o Catechismo da Igreja publicada há anos admite que mesmo a razão para a origem de homosexualidade ainda requer explanação mas essas explanações avançaram em recentes anos e a Igreja em vez de ser aberta a essa possibilidade de rethinking tem sido inflexível e até mesmo africada foi criado o novo monstro da so-called ideologia e a Igreja tem se abençado a qualquer possibilidade de avançar sobre as questões de gênero e sexualidade essas limitações têm muito negativas consequências para o trabalho com as pessoas com as pessoas e eu digo isso com preocupação porque eu não acredito que o problema é exatamente na Igreja pastoral guiúdice sobre a sexualidade porque essas guiúdice não são completamente boas para mim o problema é precisamente por causa dessas gapas de compreensão a Igreja tem dificuldade em seguindo suas próprias guiúdice em uma forma abençada e amigável de forma às vezes a Igreja parece contradicção se promove africade e desigualdia atitudes vamos ver o Catechismo da Igreja diz que a moralidade do humanismo depende do objeto escolhido o objetivo e o objetivo e o circunstâncias do action e as coisas estão ok aqui mas quando lidar com os homossexuais as coisas mudam a Igreja diz que eles são desordered a Igreja as uma de as concretas que é sempre wrong de escolher porque escolher eles entende um desordor da Igreja a moral evil portanto os homossexuais não são os homossexuais como outros homossexuais são não importa os intenções os objetos os homossexuais não importa o que as circunstâncias esses homossexuais são sempre visto como um moral desordor o problema o problema o problema é que essa condemnation de um act em itself é apenas possível se ignorar que há uma pessoa que pratica o act e um social contexto em que esse act é performado por que dizendo que nenhum de esses issues matter o que a igreja faz é uma separação between acts e persons a separação que é impossível this is an erasure of the person a violent denial of the subjectivity and I'm not being relativistic here my point here is from the perspective of the moral philosophy this is an empty morality a morality that is very moral once is based in a pure norm but a morality that is not so ethical because has no connections with concrete reality and I also should say that it's curious that the church treats homosexual acts separately from the person proposing the castity as an alternative while the church itself defines castity as the successful integration of sexuality within the person the church says that the virtue of castity involves the integrity of the person and the integrity of the gift but the same church does not see our acts as part of our integrity as persons and also does not allow us to exercise the open and honest gift of our sexuality because the so-called homosexual acts are always seen as intrinsically disordered in that way the whole beautiful complexity of the church's proposal becomes reduced to a very limited set of prohibitions which does not help Christians to reflect about their own sexuality and here I do not refer only to gay lesbian or bisexual people but also to many heterosexual cisgender people and finally it's also necessary to remember that this entire theoretical and pastoral frame completely ignores the reality of transgender people in many cases transgender men and especially transgender women are seen as effeminate homosexuals or masculine lesbians and their reality is still framed within the condemnation of the homosexual acts because the church still sees the reality of transgender people as a matter of sexuality not gender it's evident once again that the church doctrine has a big theoretical gap in relation to these questions without rethinking these issues it will be difficult to develop open and fair pastoral practices with LGBT people in relation to the specific reality of Brazil the challenge goes beyond these theological and pastoral issues our political and social context has also been a major concern in pastoral care for LGBT people the statistics of against LGBT people in Brazil are alarming only last year 318 LGBT people were murdered in our country 1 person every 27 hours and this figure includes only cases that have been reported our country is the biggest killer of transgender people in the world to give you an idea last year 21 transgender women were murdered in the United States in Brazil it was 119 and our population is much smaller than yours these numbers reveal a lot about the culture of violence we have here in addition to these fatal cases we have every day countless manifestations of prejudice and discrimination against LGBT people and with regard to our pastoral work our main challenge has to do with the fact that much of this culture of violence is promoted by Christian public leaders currently the country has witnessed the increasing power of fundamentalist Christian groups which have begun to act also in the political field the churches invest a lot of money in election campaigns and our congress today has a group of parliamentarians who is called Evangelical Front or Front of the Bible this group not only reinforces the hate speech of the church against LGBT people as also works against the advance of anti-discrimination policies Among the bills that have been proposed by the Evangelical Front we can mention a few A bill trying to legalize gay cure allowing Christian psychologists to make sexuality reversal therapies A bill that wants to restrict the legal concept of family to a core formed by a man a woman and their children what limits civil rights for several other family models not only the homosexual a bill that wants to forbid transgender people to use public toilets according the gender which they identify with and the evangelicals are not alone last 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 the country witnessed a big mobilization of catholic leaders who want to criminalize the teaching of gender and sexuality in public education it's exactly what it seems they want to send to jail teachers who discuss gender and sexuality with their students in a context like this we can say with no doubt that the main enemies of LGBT people in Brazil today are the Christian fundamentalists who have much political power and enormous visibility especially in the media this reality creates a huge impact on the work of groups of LGBT Christians not only Catholics but also inclusive Churches from Protestant and Evangelical segments the question is that the image of Christianity that appears today is the image of a priest of a pastor or a politician screaming in a pulpit of a church or in congress saying that LGBT people are anything but good in this context many LGBT people understand that being Christian is a kind of self violence and unfortunately these people are not completely wrong so we are facing some relevant challenges first the challenge of creating welcoming environments within the church fighting the reductionist and fundamentalist discourses and giving to LGBT people the opportunity to experience religious practices without violence if they wish second the challenge of fighting fundamentalism also outside the church opposing the hate speech that threatens all LGBT lives including those who have no relationship with the Christianity in short we face the challenge of proclaiming a Christianity that believes in the gospel as a word of love freedom and empowerment fortunately in recent years we are seeing some signs of change in the church short steps it's true but still signs that help us to move forward Pope Francis for example is showing some gestures that point to the value of open and welcoming pastoral practices his famous quote who am I to judge talking about gay people is a good example another important sign was the meeting with Diego Neria a transgender man from Spain who had been suffering transphobic persecution in his parish we cannot ignore the occasions when Francis has reiterated some conservative guidelines of the church however what is more important he has been doing an important work of reducing the force of this condenumatory doctrine by reiterating the importance of a pastoral care based on acceptance and listening practices for example in his first apostolic exhortation Evangelii Gaudium Francis says The centrality of Kerygma calls for stressing those elements which are most needed today it has to express God saving love which precedes any moral and religious obligation on our part it should not impose the truth but appeal to the freedom it should be marked by joy encouragement liveliness and harmonious balance which will not reduce preaching to a few doctrines which are at times more philosophical than demands on the part of the evangelizer certain attitudes with foster openness to the message approachability readiness for dialogue patience a warm and welcome which is non-dutimental I believe that good pastoral practices can arise if we take this call seriously In the context of the Brazilian Catholic Church although we face much resistance from conservative groups we are also seeing some important steps such as one of the recent documents of the National Conference of Bishops from Brazil the document discusses contemporary challenges for pastoral work and mentions the reality of the new family models including families formed by homosexual couples and its states many 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 people moved away and continue moving away from our communities because they felt rejected because the first guidance received was grounded in prohibitions and not in a proposal for living the faith in the middle of difficulty in parish renovation the family issue requires pastoral conversion to not to miss anything of the good news proclaimed by the church and at the same time not to neglect pastorally the new situations of family life welcoming guiding and including in the communities those who live in another family setting are urgent challenges in my view all these guidelines can help us to redesign the pastoral work with ODBT people in the Catholic Church creating a new pastoral work based on real dialogue and non-condenatory practices however I understand that we cannot rely on these few conciliators and welcoming words that come sometimes from the church hierarchy as part of the God's people I think the ODBT people must be central figures in the change process that we want to see in the church for me our mission should be to ensure a pastoral work that can offer some little gestures of a supposed acceptance it's necessary to create real listening space for ODBT people so that the church may know our realities more closely not only by a few stereotypes about us it's necessary to destroy the feeling of inferiority that has been imposed to us by healing emotional wounds promoting visibility and encouraging empowerment and I think this idea is very explicit in the beautiful and fearless letter that the global network of rainbow catholics sent to the synod on the family on october of last year the letter says because God is wonderful we have found that through this life as drags among the people of God the Holy Spirit has given us a surprising capacity to stand up and be counted not to be frightened of those who fear us not to be resentful of the incapacity of approval and the bureaucratic meanness of spirit and dishonesty to it we have regularly been subjected we have learned that is not what the church can do for us but what we can do for the church that matters in this sense in our experience here in Brazil we are developing a pastoral work that is trying to give voice and visibility to all dbt lives in the church and in the society and this is a work that I've been linking with the theological reference of Amos thinking about the attitude of Jesus when he came up to the disciples in the world in my understanding this attitude may be an important reference to inspire new pastoral practices as the scripture says first Jesus makes a question and he listens what the disciples have to say then he explains the holy scriptures and breaks the bed with them without following this kind of attitude the church does not seem willing to listen to us to make us some questions or understand what we LGBT people are discussing as we walk along on the other hand we are quite used to find priests leaders and ministers who seems always rushed and eager to tell us what the church supposedly thinks about our acts our sexualities and our gender identities without listening to us several priests and bishops keep us from working in our groups movements parishes and communities with so many condenumatory discourses and practices the church puts us away from hearing the gospel and sometimes literally forbids us to participate in the Eucharist the attitude of Jesus in the world of a mosque is another one and in the pastoral work that we are developing here in Brazil we are trying to imitate this attitude by listening to the life stories that LGBT people and sharing the bread and in all these years of work we have found many LGBT people who feel the heart burning as the heart of the disciples people who accept the challenge to get up in the night and return to Jerusalem proclaiming the hope and the victory of life over violence and over death this death this violence and injustice that still threaten the OGBT population in our world these are some of our challenges and hopes as OGBT Christians in the Brazilian Catholic Church and these are also some reflections that we are proposing as a way to contribute to the church on the building of the project of love and freedom that makes us believe in the gospel of Jesus Christ Thank you